E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak. Então, vamos aqui para as... As atualizações? Então, eu só fiquei o panda, né? Os personagens. Então, eu não fiz nada demais. Então, hoje, o que eu vou fazer? Vou fazer três desse aqui. Dois desse aqui. Depois, eu preciso também melhorar os meus personagens. Vou pegar esse aqui. Fazer as coletas diárias. Muito bem. Muito bem. Opaque os personagens. Opaque os personagens. Ok, vamos pegar aqui todos os presentes diários. Yeah! É! Ou, para a base. E ver o que que tem para fazer. Ou... A Yao quer falar comigo. É! 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 É que요. É! 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 3, 2, 3, então deixa eu coletar aqui as peças, 3, vai ter 3 aqui. 1, 2, onde está o terceiro, ok, vamos para a primeira, primeiro andar, é, peças do quebra-cabeça, vou colocar esse aqui, aqui, esse aqui, aqui. Ah, eu não tenho. Vou usar dois desses, yeah, yeah, 140. Aí o que eu posso fazer aqui, aqui eu posso colocar um desse, um desse aqui. Olha que maravilha, hein. Yeah, yeah, então vou fazer aqui a troca-troca, então vamos fazer aqui a distribuição. Tchau. 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 eu vou fazer aqui ó ok gente vou ver quanto peça eu tenho o teu consciência o vento vou ver o que que eu posso comprar aqui para comprar um desse e quem vai ser minha próxima que eu vou presentear o dia presente e aí ao eu vou apresentear raro já tenho 290 então o hang sender flower esse que flora deve ser legal tá então vamos 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 presentear a minha querida o chinchin é pressão minha ó é uma comissão de frente dela também maior é então eu comprei todos os presentes da chinchin eu comprei todos esse aqui eu comprei usando o negócio aqui usando cristais então não vale a pena comprar mais um que foi isso aqui né então beleza agora vou dar mais um presente para haru eu vou focar na hora da tomando banho eu não posso entrar o chinchin eu vim aqui trazer um humilde presente Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu quero vídeo. Eu quero vídeo. Xinxin. Ah, tem skin nova. Tem skin nova, então eu vou dar uma testada na skin nova. O que era isso aqui? O que era? O que era? Oh, bosta. Eu não sei o que era. Eu acho que era esse aqui? Não. É esse aqui. Acho que eu vou comprar esse aqui. Pra quando for pegar. Eu acho que eu vou pegar. Eu acho que eu vou pegar. Não. Eu acho que eu vou pegar. É isso aqui. Tá. Eu não sei se. É isso aqui, tá. Não sei se se. Eu não sei se. Isso aí. Eu vou pegar o Se. Já, eu vou pegar o Se. Eu vou pegar o Se. Eu vou pegar o Se. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar o Se. Ela não usa mais pistola, agora usa a metralhadora, eu vou dar uma testada. Eu vou dar uma testada. Não, não é. Eu não posso dar uma testada. Eu vou dar uma testada. Eu vou acabar com o tempo, então... Reload! Vou lutar! É? V... 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 V Não tem que atacar para as costas. Não tem que atacar para as costas. Não tem que atacar. 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 E personagem nova. Charney. Enigma. A vida eu já testei. Já testei. Enigma. Já testei. Insúvia. Enia. Enia. Vou dar uma testada na Enia. Um novo cosplay. Acho que só teve esse de novidade essa semana. Pitoca. Já colocaram um boss cara. Um, no. enough. Eu já estou. Uma vez. Lice. Cairo. Um. 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 Nossa! Tô tudo especial dela. Que que é isso? É bola de healing? O que é isso? Cadê? O que é isso? Eu nunca te esqueço. Aê! Não, não, não quero mais. Eu não sei. Eu acredito sempre que você tem a decisão. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Beleza, eu já testei. Beleza, eu já testei. Beleza, eu já testei. 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 Caraca, mano. O Especial dela também é poderoso. Eu já testei. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Ah, esse aqui precisa de memória. Belezinha, já fiz o gigalink. Ah, o que mais eu vou fazer? Dispete. Ah, vou fazer o shopping. Eu vou gastar... Ah, personal. Ah, não. Ah, o que mais eu vou fazer? Ah, o que mais eu vou fazer? Vamos lá, vai. Ah, o que mais eu vou fazer? 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 Não. Ah, o que mais eu vou fazer? Ah. Oh, 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 oh. Ah, mano. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Opa, dá uma luta 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 Se tiver alguma coisa que eu quero procurar, eu vou procurar. Cara, só falta o jogo me trolar, cara. Ah, eu tenho aí, ó. Garantido, o vídeo é se eu gastar mais 14x. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver se ele vai cumprir essa palavra. Oh! Um tier amarelo. Pode ser o vídeo. Estou em Nia Murphy. Espero que eu possa ser de novo. Ah, ganhe uma heroína nova. Pelo menos valeu a pena. Eu quero ver quem é a Gold. Siris? Eu tenho assim. Aqui, ó, heroína verde. Vidya. Ganha Vidya, cara. Ganha Vidya, cara. Que maravilha. Ganhei duas heroínas nova. Ganhei Vidya. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. E aí, cara. Agora eu tenho que formar... Cristal. Aí sim, cara. Ó, vamos... Vamos... Reforçar, né, ó. A Xin Xin. E aí. Então temos uma turbinada aqui. Melhorada aqui na... Agora vamos abrir... Melhorar aqui a... Beleza. Agora... Essa daqui. Ok. E agora vamos pra... Algumas novas. fit dustita... Manifestataton. Pap interesse. A Vidya. Ela é demais, cara. Ela é... Praticamente a... Por trás assim... Assim... O rosto escondido no rosto é... Cosplay da Tifa. mas só o rosto que tá diferente e temos aqui a Enia Enia nova então vamos dar uma upada nelas arma vou trocar, vou colocar uma arma boa pra ela vou colocar essa pistola de lilás eu não vou colocar uma verde vou colocar logística recomendado vamos colocar esse aqui então equipar esse aqui não tem nenhum recomendado vou colocar azul vou colocar um lilás então depois eu treino a arma dela mas vamos colocar pelo meu level level 20 mas vamos colocar uma arma boa pra ela logística vamos colocar logística não tem nenhum recomendado pra ela então vou colocar esse aqui equipar esse aqui também então vou colocar esse aqui arma ah pistola também botão desse vai vou colocar essa arma dela eu vou botar ela como principal ela vai colocar essa arma boa ela merece ela merece botando o level 60 agora vou colocar a personagem agora vou colocar a personagem aqui aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa, a level da personagem, agora vai ser Super Ultra Mega Blaster Vitaminado. Coloca uns 30 desse aqui. Olha o tanto que estou gastando. Ah mano, ela merece. Caralho mano, estou gastando tudo de dinheiro. Nossa, é o primeiro que mal chegou e já vou botar no level... Cara, será que eu consigo botar no level 80? Ah, não vai dar cara, não vai dar. Ah, não posso botar no level 80. Ah, que maravilha, que maravilha, que maravilha, que maravilha, cara, agora eu tô pobre, tô agora preciso de chave pra colocar ela no negócio. Ah, cara, tô animado, tô animado. Cadê vídeo? Cadê vídeo? Cadê vídeo? Cadê vídeo? Cadê vídeo? Ah, tá. Ah, cara, eu devia ter juntado, se eu soubesse que eu ia pegar ela, eu devia ter juntado pra pegar as chaves. Brava, coloca no quarto. Ah, bosta. Eu quero colocar vídeo no quarto. Eu quero equipar o quarto dela. Ah, me apaixonei pela vídeo. Então eu vou dar uma saída, gente. Eu quero testar vídeo. Eu quero pegar vídeo, eu quero testar vídeo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Giga Link, esse aqui, Start, eu vou colocar vídeo. Cadê vídeo? 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 E aí? E aí? E aí? E aí e testar minha vida level 79 e o canal asu que eu vou dormir em cima de Agora é o time! Agora é o time! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?